Olá, Cassiano Bittencourt pelo abertura de mercado do Investir com o Sim. Um bom dia a todo mundo, são 8h55 da manhã do dia 1º de dezembro de 2003, chegamos no último mês do ano. O vídeo da organização, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo para quem quiser entender melhor o canal. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento ou forma como eu invisto. Não é de qualquer forma uma ordem geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio. Está o volume negociado forte. Acontecimentos, a gente tem a Vibra pagando 192 milhões de reais para ficar com a marca BR Mania, que pertencia a Americanos. A TOTUS comprando uma operação de tecnologia de recursos humanos por 380 milhões. Então, uma compra irrelevante. Está algo ali para observar para quem estiver na operação. A Assembleia Geral Extraordinária da Petrobras aprovando mudanças propostas pela diretoria ali, né? Pela diretoria não, pelo conselho. Está com 54,98% dos votos, basicamente 55% dos votos, o que significa dizer que basicamente o governo aprovou aquelas mudanças. Lembrando que as principais se tratam de relaxamento para indicação, para alta cúpula administrativa, o que significa dizer que libera aí um pouco mais para a indicação política e criação de um fundo com proventos a serem pagos no futuro, o que me parece bem estranho. A STF tomando decisão que estimula a censura prévia em meios de comunicação, colocando a responsabilidade da fala de entrevistados, seja ao vivo, seja gravado, no órgão de veiculação, o que basicamente faz com que você tenha ali uma censura prévia ou pelo menos a não divulgação efetivamente de fonte, acusação sem uma pessoa por trás daquilo, justamente para garantir que você não tenha risco de eventualmente tomar um processo sendo um meio de comunicação, está agora tentando o Barroso ali de qualquer forma defender a posição, mas é simplesmente uma vergonha. O PMI, o Purchase Manager Index, da zona do euro, indo de 43,1% para 44,2%, desculpa, 44,2% em novembro, ainda contra acionistas, abaixo de 50%, mas menos pior do que anteriormente. A Justiça intimando a Braskem sobre uma ação de R$1 bilhão pelo afundamento do solo em Maceió, e isso a gente comentou ontem também em short. O PEC Plus, o PEP, acordando em redução da produção de petróleo, ainda assim o preço ontem caindo mais de 2% após a divulgação dessa informação. O que reforça ali para a gente, a gente tem um cenário ali que não é dos mais, não incomoda quando eu penso em inflação médio e longo prazo, ser pressionada por preço do petróleo. PCI dos Estados Unidos, a medida preferida pelo Fed para a medição da inflação, caindo de 3,4% para 3% anualizado em outubro, o que acaba sendo positivo, mostrando justamente a continuidade da evolução ali no combate à inflação através de política monetária e outras medidas. O desemprego no Brasil caindo novamente para 7,6% agora, menor desde fevereiro de 2015, e para o mesmo período de outubro e o trimestre anterior ali, para o mesmo período desde 2014. Então, um momento aí claramente resiliente na economia brasileira. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem. Grupo Caso Bahia, Minerva, Açaí, Guararapes, Zemp, Nelgrid e Klabin. E dúvida, dúvidador sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí durante o dia, final do dia tem Compondo a Tese. Valeu, galera, beijão! Bom, vamos lá.